Preciso de um microscópio aqui pra enxergar O tamanho de bactéria, essas coisinhas aqui Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim trazer mais um Imitando as unhas do Instagram Que vocês escolheram pra mim fazer aqui Ou me lascar Eu sempre escolho uma decoração assim Um pouquinho mais hardcore E vocês sempre escolhem ela Sempre, eu falo isso todo vídeo e é verdade Eu fiz aqui as anotações E eu vou contar pra vocês qual foi a unha decidida Muita gente já viu pela thumb, né? Todos vocês viram pela thumb, mas tudo bem, vamos lá A primeira decoração teve 2.281 votos A segunda decoração teve 2.376 votos Que é aquelas flores pretas E a terceira decoração teve 2.899 E agora vamos para a vencedora Que teve mais de 3.023 votos Pode isso, cara Vocês empataram quase aqui a última Foi uma diferença de 124 votos Quase que eu fiz a terceira decoração, né? Vocês gostam de uma coisa chique, né? Vocês gostam de arrasar Então vamos arrasar comigo Aprender a fazer essa decoração Maravilhosa Então, Ana Carla Desde prós, desde conversar, tá? Eu quero falar uma coisa muito importante pra vocês Bem sério mesmo Vamos fazer esse vídeo aqui Bater no mesmo dia 6.000 likes Vamos ver se a nossa família tem essa força toda assim, ó Marombeira, sabe? Então, clica já no gostei Pra gente bater esse recorde no primeiro dia Deixa o seu gostei aqui Bem maravilhoso Porque eu sei que você gosta dos meus assuntinhos aqui A convencida E eu estou muito legal com esse cabelo, cara Bom, então deixa o gostei de você aí E se você é nova aqui no canal Vem aqui a de paraquedas Menina, vem cá, ó Tem a almofadinha Pode se inscrever no canal Fazer parte da nossa família Então, Ana, deste papo Vamos lá aprender Ou tentar fazer essa decoração aqui Bora lá Bom, pessoal Vamos ver a decoração aqui Que a gente vai fazer E eu vou mostrar o material Que eu vou utilizar aqui com vocês Beleza? Belezinha Então, eu vou pegar aqui a unha Gente, olha Essa unha que eu vou fazer aqui com vocês Essa decoração que a gente vai fazer hoje Essas unhas aqui, ó Olha esse anelar Esses dedos aqui, ó Ixi, nem sei se eu vou conseguir fazer isso Olha, mas eu vou fazer o meu melhor Esse aqui, esse brilho aqui, ó Mas não sei como é que eu vou fazer Querido, como você vai fazer você? A gente vai usar os seguintes materiais Deixa eu mostrar aqui Ok? Oh, não tá focando, querido Vamos focar Ó, tô com esse pincelzinho aqui, gente Fininho Esse comprido Palitinhos, tá? Pra limpeza Bom, gente Eu tô com uns extra brilhos aqui, ó Uh Ó, extra brilho e a base, tá? Eu estou aqui com esmalte dourado Um, dois, três Dourados Deixa eu pegar mais um dourado aqui Só pra se der ruim Eu tenho um que eu gosto É o meu favorito aqui Eu vou ver qual deles eu vou usar, tá, gente? Que eu vou fazer Estou pensando em fazer um esquema aqui bem louco E o meu esmalte preto favorito E a tinta de tecido E a tinta de tecido que tá quase acabando, gente Essa tinta aqui tá uns três anos com medo E pedrinhas Porque ela vai uma pedrinha bem pequenininha Eu vou procurar aqui com vocês Vou resumir bem fácil E aqui tem outros Caso eu não encontre aquela, tá, gente? Belezinha? E tem o meu gostosinho Meia setor removedor, né? Removedor Então vamos esmaltar Vamos ao foco Importante e é isso Importante é ser feliz O resto não é esse tão jeito Bom, vou esperar a base aqui secar E já já vou aplicar os esmaltos Será que é o nude que ela passou aqui embaixo? Ai, vocês não tão vendo, gente Meu celular hoje tá com a... A gente tá com a resolução muito baixa Pronto, ó Vocês tão vendo agora Será que esse aqui é o nude Ou é a cor do acrílico da unha? Não pensei nisso Eu achei que era um efeito meia calça Eu acho que é o Lágrima de Vênus, será? Ih, tá com cara de ser Vou usar o Lágrima de Vênus Só que eu vou botar um diluia Pra amolecer ele Quer dizer, ele já tá meio molinho Mas o diluia vai ajudar muito Ai, cadê meu diluia? Ó, então vamos pingar um diluizinho Um, dois, três Aí vocês colocam ali Dá uma mexida aqui Hum, ficou molezinho, molezinho Então a gente vai esmaltar agora Cara, isso aqui é chique demais Não é à toa que o nome da decoração é chique demais Vou passar um dourado Esse dourado aqui vai me dar um trabalho Porque eu não tenho glitter douradão assim Não tenho, gente Eu não consigo fazer o douradinho desse A gente tem que dar um jeito Se o esmalte abre Meu Deus, eu nunca consegui abrir isso aqui não Facilmente, então assim, né Olha quanta crosta aqui Isso aqui é glorioso Ah, ó só Ficou bonito, hein? Vou aplicar mais uma camada do Lágrima de Vênus Oh, shit Pra esse esmalte aqui ser assim, perfeito Ele só teria que ter um pouquinho mais de brilho Exigente Agora eu vou passar os palitos e vamos lá Vamos passar mais uma camada ali do dourado Eu vou primeiro limpar minhas unhas Eu já volto aqui, gente Terminei de limpar Tcharam Bom, pra decorar eu vou passar a base fosca Ainda bem que eu lembrei Nossa, tava já esquecendo da minha base fosca aqui Tirar o excesso ali rapidinho pra mim não me lascar Ou me lascar de vez Enquanto isso, eu vou fazendo a francesinha ali O que vocês acham? Tentar fazer a francesinha Que na realidade é um V espanhola É uma espanhola bem grande Ele ia vir assim, ó Opa! Parou de gravar Vocês viram o que eu fiz? Fazer virada assim, gente Não consigo ver se tá reto, se tá torto Se tá torto, se tá reto Não, 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 não Ficou torto, eu vou ter que tirar Ah, droga! Vou aplicar uma base e fazer de novo Eu vou contar o segredo da vida Quanto mais pressa você tem Mais devagar fica a coisa Então vai com calma Respira, Rodolfinha Pronto, gente Esmaltação realizada com sucesso Agora vamos à decoração Disso aqui, cara Será que eu vou conseguir? Tomara que sim Torçam por mim Faço primeiro as flores Depois os riscos É isso Ok, na lateral do indicador Aqui, do azul de baixo Pra fora tem uma flor Ok, aqui assim tem uma flor Eu vou tentar ser traços delicados Tá, hoje Aí eu faço tipo Umas gotas, né Só que ao contrário Ai meu Deus do céu Ficou muito aberto ali Vamos tentar fazer as flores agora Se não der errado tudo, gente Eu vou refazer tudo, tá É quatro pétalas Vamos fazer um espaçamento aqui Aqui o meio Aqui o meio Ok É que eu faço um meio aqui também Aqui é como cortar bolo, sabe Você vai cortar o bolo Ó, marquei ali Agora eu vou fazer as pétalas Mostrar Não vou desistir Mas é tanto que a tinta quase nem sabe Ah não, não é pontuda Não é pontuda Ajeita essa flor Ajeita essa flor Ajeitei Agora eu vou fazer os risquinhos bem tiquitinho aqui assim Quase sem tinta Pega, tira o excesso e faz aqui Preciso de um microscópio aqui pra enxergar Tem tamanho de bactéria Essas coisinhas aqui Meu Deus do céu Agora eu vou fazer as bolinhas É aleatório É três, mais ou menos É três Ah, é aleatório Cacetada Que lindo Ok Vamos fazer aqui agora Uma maiorzinha Ah, ela não fez bonitão ali do lado, né Hum, tô vendo, hein É tipo umas gotinhas Jesus Quanto tempo será que elas levam pra fazer Tem quantas pétalas aqui Um, dois, três, quatro, cinco Vamos fazer o tipo meio aqui assim Agora nós vamos fazer as flores As folhas As folhas Você entendeu, né O que eu quis dizer? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco Ó, fiz cinco folhas Pétalas Agora eu vou fazer os risquinhos aqui Vamos lá Esses risquinhos aqui Tem que ser bem fininhos Usando Ok Vamos colocar as bolinhas agora O charme da coisa Bota bem no meio Aqui e aqui Aqui eu faço uma flor E aqui eu faço outra flor Tô indo pra segunda flor Tô indo pra segunda flor agora Essa aqui é mais perto da unha Então vou fazer mais ou menos Aqui Aí aqui é bem mais fácil de desenhar Eu acho Agora eu vou fazer as coisinhas Aqui assim Bom, eu fiz ali as marcações Assim com o pé Então nós vamos Nossa, como foi rápida Essa aqui, hein Olha Que profissional Foi bem rápida Gente Do céu Tomara que fique bonito Ah, já fodego pra essa decoração Viu? Meu Deus Tá muito lindo Você me surpreende Agora a gente faz uma no cantinho ali Prontinho Caramba, eu amei isso aqui Caraca Ah, aqui embaixo Passa retinho aqui E vem até o lado Ok Não Vamos fazer igual Vamos fazer O braço bem grossinho Aqui assim É nos dois que faz Eita Eu não entendo Parece que no dedo meio Esse aqui vem um risco reto Até a pontaria do lado da unha Não reto, né Meio curvada Aqui Vem do lado Aqui assim Tô nervosa Ai, vocês não estavam vendo Desculpa, gente Meio que se encaixando É isso aí É isso aí Nossa, parece fácil Mas é muito difícil Nossa, muito difícil Difícil demais, gente Não, não sei se Não, não sei se Não, não sei se Agora vai ficar mais bonito Porque Vai criar uma conexão Aqui Agora sim Disse que eu tô falando Tem tipo uma curvinha Entre um e outro, sabe? Pronto, vou conseguir ajeitar isso aqui Não pode tá seco Tem que tá tipo um coligado com o outro Tá Jesus Cristo Que lindo Agora a gente vai fazer o que? A gente vai fazer este A francesinha aqui Com o meu pincel comprido Super Super Cheio de tinta Aqui é o meio Pronto Consegui Agora é só pintar com esmalte Gente, que unha boss é essa? Eu vou fazer essa mesma Francesa aqui Lá no meu dedo Eita Vou puxar com o algodão ali Meu Deus do céu Pronto, gente Errou com a tintinha Só limpar Por favor, alguém baixa a minha pressão A pressão subiu Meu Deus do céu Tô passando mal Preciso de uma pedrinha dourada Vamos ver se eu tenho Ai, como eu queria pedrinha dourada pequena Ó Olha Eu tenho Essa aqui Que alegria Alegria Ai Chega de tensão Deixa eu botar aqui A base A base aqui Nossa, cara Meu coração tá pifando Olha Bom, vamos finalizar aqui com Extra brilho É o que que vai passar aqui A base fosca Nos indicador Tá ok Já entendi Aqui vai base fosca Aqui a gente passa o extra brilho, tá E tem um gato Minhando aqui perto Olha isso O que que vocês acham? Vocês acham que eu mandei bem? Dá pra encarar essa decoração? Tá Eu achei que eu não ia conseguir fazer essa decoração hoje, não Meu pai amado Gente Olha Essa decoração aqui Olha bem pra ela Eu achei que eu não ia conseguir Foi momentos assim Bem tensos pra mim Eu fiquei super nervosa Mas me conta aqui O que que vocês acharam, gente Fiz com todo carinho Todo amor Tudo possível aqui Pra conseguir fazer igual do Instagram Gente Com os materiais que nós temos em casa, não é mesmo? Então me escreva aqui nos comentários Me dê uma nota Então me conta aqui O que que vocês acharam Dessas unhas, gente E não esqueça de votar, viu, gente Vamos votar Porque votar é muito importante Pra próxima decoração, hein Bora votar no box de informações Não deixe de votar Bom, pessoal Obrigada por vocês terem assistido Deixem um gostei aqui pra mim Se você ainda não deixou um gostei Eu vou ficando por aqui Um beijo enorme no coração de vocês Fiquem bem Fiquem maravilhosos Eu vejo vocês no próximo vídeo Até a próxima Tchau 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 Tchau